Música Dei mesmo uma bofetada no traidor hebreu Por ser desprezível e por me darem uma informação ridícula De que o deus deles vai encontrar um jeito com que todos atravessam o Rio Jordão Mas não dizem que fizeram o mesmo ao cruzar o Mar Vermelho? Cardimo, história e lenda são coisas bem diferentes Os hebreuzinhos inventaram esse tal milagre pra assustar gente estúpida Mas não há nós, acredite em mim Nunca passarão com os pés secos do Mar Vermelho Nunca atravessarão... Comandante, comandante O que foi, soldado? Parece que vi um fantasma O que eu vi foi bem pior, meu senhor O Rio Jordão interrompeu seu curso E um exército de Iberota atravessando pela areia seca Não pode ser verdade Vamos, Cardimo, eu tenho que ver isso com meus próprios olhos Uau, o som do fogo e da guerra O impossível está acontecendo É um pesadelo, tem que ser Estão mesmo atravessando o Rio, como falaram O deus dos hebreus afronta o grande deus de An, senhor das águas E todos os outros deuses de Canaã O Cardimo muda essa cara de medo, então arranca o seu couro com a minha espada Verdade, barra Mas isso significa que os hebreus... Isso é absurdo O que só tem um significado O próximo passo desses cães Deve ser atacar Jericó Tenho que voar o Rimarek Impossível, Tibar É impossível, você só pode estar delirando Bem que eu gostaria, meu soberano Mas o Rio Jordão está com a sua corrente desinterrompida O leito do rio está seco Servindo de caminho para a passagem de uma multidão incontável E o pior, milhares de soldados prontos para nos atacar Eu vi, majestade Com os meus próprios olhos Eu vou arrancar com as minhas próprias mãos se você estiver mentindo para o seu rei Eu gostaria de estar louco, majestade Eu gostaria de estar delirando Mas o Rio Jordão se abriu para a passagem dos hebreus É a mais pura verdade, meus soberanos Em nome de Baal Os deuses É inacreditável É uma demonstração do poder do deus dos hebreus Não há mais dúvidas que ele é muito poderoso Oh poderoso Baal Príncipe do sangue e das guerras Venha em defesa de Jericó Com sua legião de filhos Se isso não foi uma miragem A hora chegou, Marek É tempo de guerrear De pôr esses malditos hebreus no seu devido lugar Não há mais uma manhã Não há mais uma manha Não há mais uma manha Não há mais uma manha Como ela tem uma manha Quem diria? Um rei deu uma água na boca de um marginal. E aí que não fale, senhor. Pare com a bagunça! Ache o quê? Que os hebreus vão salvar suas vidas imprestáveis. O pior pesadelo aconteceu. Os inimigos de Jericó estão atravessando o Rio Jordão e vindo pra cá. Todos vocês, comecem a orar pra que o Deus Baal destrua os hebreus, ouviram? Orem pra todos os nossos deuses antes que seja tarde demais. Zuló. É isso que eu ouvi, não é? A guerra está chegando, Jericó. Calma. Calma, manentão. A guerra ainda não chegou. Preciso estar pronto, Zuló. Os lagartos gosmeiros precisam de mim. Zuló, todos esses meninos precisam de mim, Zuló. Eles precisam de você, recuperado, inteiro. Zuló, todos esses meninos precisam de mim, Zuló.